Bom, primeiramente, né? Boa noite a vocês, Marco, a todos aqueles que nos acompanham, né? Bom, são decisões que você tem que tomar para a montagem de uma equipe e eu bati bastante que nós tínhamos que mudar o nosso perfil, né? A gente tinha que voltar a ser mais cascudo dentro da competição, né? Uma competição chata, difícil e a gente tinha que competir mais. E eu acredito que hoje a gente conseguiu competir. Algumas decisões que a gente, né? Que acabamos tomando de alguns atletas, né? Da gente conseguir fazer com que tivesse superioridade numérica e eu acredito que isso tenha sido fundamental e principalmente ser decisivo, né? As oportunidades que apareceram, nós fizemos. Eu, na minha concepção, nós tivemos uma partida muito melhor no primeiro tempo quanto Londrina. E a gente não fez o gol, tivemos mais chances, tivemos pênalti e aquele negócio, né? Quando você não faz, você fica à mercê do adversário. Hoje nós conseguimos fazer, tivemos um primeiro tempo muito bom, muito ajustado. Nosso goleiro praticamente não trabalhou no primeiro tempo e a gente conseguiu fazer os gols. Então eu acho que esse ajuste, ele acabou sendo o fundamental. Professor, a saída do Alisson do time titular, né? De certa forma chama a atenção, né? Porque ele é ídolo e tal, mas muita gente já vinha também até cobrando isso dele porque de repente não vinha fazendo boas atuações nos outros jogos. O senhor conseguiu, né? Hoje processar essa alteração, sacou o Alisson quando o Gabriel Santero até numa função nova que no ABC ele ainda não tinha desempenhado, assim, de saída. Qual foi o time que o senhor teve pra processar a mudança e o que o senhor achou? O seu nome, na sua opinião? Bom, primeiramente a gente não pode jogar toda a responsabilidade pro Alisson, né? De vitórias ou derrotas, eu acredito muito nisso. A equipe, ela tem que ser no todo. Nós temos que ver o contexto, né? O que nós procuramos fazer foi ter um quarto homem pra que a gente pudesse ter uma superioridade. superioridade. Deixamos o Pedro com a velocidade e eu acredito, assim, nós procuramos jogar de acordo com aquilo que tem o adversário de bom e a fragilidade. A gente sabia que o lado esquerdo é o lugar que mais eles atacavam e também tinha suas dificuldades. Então a gente procurou ter, ser mais agudo, né? Pelo lado direito nosso e a gente ter a superioridade numérica com o Gabriel, não só totalmente pelo lado esquerdo, mas que ele pudesse flutuar nas costas do adversário, dos volantes do adversário. E eu acredito que essa função do Gabriel, ela foi fundamental pra que a gente pudesse processar a maior posse de bola. E principalmente uma coisa que no futebol é fundamental. A segunda bola nossa hoje, praticamente nós ganhamos todas no primeiro tempo. E quando você tem essa segunda bola, você consegue fazer com que a sua equipe jogue e corra menos risco lá atrás. O resultado, professor, o quanto que o 4x0 fora de casa contra um adversário direto, nesse momento na parte de baixo da tabela, o quanto de confiança ele traz pra o grupo seguir dentro da competição e tentar até galgar o objetivo que foi traçado no começo, que é justamente brigar pela classificação? Bom, primeiramente a moral, o lado de você conseguir levantar astral de alguns jogadores, né? Você sabe que a derrota, ela faz com que a cobrança seja até você mesmo, internamente, não só a externa, mas você, nós aqui mesmo, nós temos a nossa cobrança. E alguns jogadores precisavam, né? De fazer gols. O Gêneson hoje fez uma partida muito boa, fez gol, tirou aquela responsabilidade que ele teve do pênalti. O Braid acabou fazendo também, um jogador que a gente fez com que ele aproximasse dos atacantes, né? E eu acredito, assim, que... e a segurança lá atrás, né? Da linha de 4 bem montada pra que a gente também tivesse essa segurança e fazer com que as coisas acontecessem do meio de campo pra frente. Então eu acredito, assim, que quando você faz, né? Que contém o resultado desse, você transforma isso numa moral, numa energia positiva do pessoal do meio de campo pra trás, né? Não tomou gol e nós fizemos 4. Então isso faz com que a gente consiga ter esse astral levantado, uma moral do grupo que precisava. A gente vinha aí de um ano ruim. Então precisa disso, né? De levantar a moral, né? Da galera toda pra que a gente possa voltar a ter um ritmo, né? De ser uma equipe forte dentro da competição. Inclusive ali na parte de trás, né, professor? Depois do que aconteceu no jogo contra o Londrina, aquele gol contra, né? Que, enfim, meio que marcou negativamente aquela atuação ali envolvendo o Tio Rã e o Pedro Paulo. Hoje os dois tiveram atuações seguras, pelo menos na nossa opinião. O Pedro Paulo, inclusive, processando grandes defesas no primeiro tempo quando tava 0x0. Exatamente, não. Foi fundamental. O Tio Rã também é muito seguro. Eu acredito assim, até nisso a gente volta ao contrário, né? O gol que nós tomamos foi por ansiedade. O Pedro tomou uma atitude de soltar, de fazer com que a bola era rápida. O Tio Rã não tinha o que fazer, acabou devolvendo e nós fizemos um gol. O que que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, de uma atuação como essa, de um resultado como esse, faz com que levante, né, o astral desses jogadores que acabam sendo cobrados, né? O torcedor, a imprensa, todos cobram. E quando você tem uma atuação dessa, levanta novamente astral desses jogadores individuais. E a tendência é pro próximo jogo. Eu sei que é muito cedo ainda, a partida vai ser só no final de semana que vem, vai ter uma semana toda de trabalho aí. Mas a ideia também é manter a estrutura do que foi feito aqui hoje, por termos de táticos e também de postura dentro de campo? Se você for analisar, praticamente essa equipe, ela quase que é a mesma que nós jogamos lá contra o Atletique, onde nós tivemos uma grande atuação. Poderíamos ter feito, né, se a gente tivesse feito gols no momento decisivo, talvez nós estaríamos falando hoje de uma outra situação do ABC. Então, assim, eu sempre falo que 90% de uma equipe, você tem que procurar manter. Até porque nós estamos numa formação, numa reformulação e numa formação de equipe. Então, a gente precisa ter a manutenção, mas é claro que, como eu te falei hoje, nós montamos em cima daquilo que a gente achava que o adversário iria ter dificuldade. Que é a gente fazer com que tivesse um homem a mais no meio, a velocidade pelo lado do campo. Então, assim, nós vamos ver também em cima do adversário o que nós temos que trabalhar tanto para poder anular, como a gente também ter a nossa superioridade e, quem sabe, a gente poder ser efetivo também no jogo contra o próximo adversário, que é o Confiança. Só para concluir, professor, o Wellington Reis, será que tem condição de ir para a Cajú? E o Felipe Albuquerque hoje, né? Foi uma precaução ou voltou a sentir lesão? Não, ele foi mais uma preocupação. A gente estava preocupado com ele já no primeiro tempo, que ele acabou sentindo, né? Ficou uma semana, voltou numa emergência, né? Mas hoje a gente acabou tendo a facilidade, oportunidade de tirar ele no intervalo. Então, eu acredito que a semana nós teremos ele inteiro aí, se Deus quiser. E o Reis? E o Reis também, a gente vai fazer uma avaliação. Se fosse, por exemplo, meio de semana, a gente com certeza não iria levar o Reis. Aí nós temos a semana inteira para trabalhar, para poder pensar na possibilidade de aproveitar, como a gente também já está inserindo, né? O próprio Valfrido hoje acabou vindo para o banco. Teve, quem sabe, até uma oportunidade que a gente poderia ter colocado ele no jogo. Tchau!